Boa tarde a todos. Pedimos a gentileza de manter os telefones celulares no modo silencioso. Obrigado. E pedimos também a atenção de todos para um breve vídeo em homenagem aos servidores que será exibido nesse momento. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E meu irmão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E nós temos pessoas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um iPhone Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E são relatos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto